15 para as 7 da manhã, um grave acidente deixou seis pessoas mortas na SC-108, entre Rancho Queimado e Anitápolis. Olha a situação, gente. Foi uma colisão frontal entre dois veículos na noite de sexta-feira. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por conta de uma ultrapassagem em um local proibido. Em um dos veículos estavam pai, mãe e filho. Dois morreram na hora e o condutor morreu a caminho do hospital. Já no outro carro, havia cinco homens. O motorista e dois passageiros morreram no local e dois ocupantes foram socorridos e levados ao Hospital Regional de São José. A família foi sepultada na manhã deste domingo em Rancho Queimado.